O Corvo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai Nossa Oferta, ó Senhor! Santificai Nossa Oferta, ó Senhor! Santificai Nossa Oferta, ó Senhor! Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice de Suas mãos, deu graças novamente e o deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos liberastes, pela cruz e ressurreição, Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebi, ó Senhor, a nossa oferta, recebi, ó Senhor, a nossa oferta.